A CIDADE NO BRASIL A proposta de hoje é dar um salto até à Rua das Cabaças, na cidade de Ponta Delgada, para ficarmos a conhecer um pouco melhor este imóvel EasyGeste. É um T3 recuperado em 2018, excelente, muito próximo do centro da cidade de Ponta Delgada. Vamos conhecer uma moradia geminada à venda na Rua das Cabaças, em São Pedro, na cidade de Ponta Delgada. Esta moradia diferencia-se pela sua localização privilegiada no centro de Ponta Delgada, os seus tetes altos, a traça regional e a recuperação levada a cabo em 2018, que incluiu nova rede elétrica, rede de águas, esgoto, chão e telhado. Estende-se por dois pisos, sendo o primeiro destinado à área social, com sala de jantar, sala de estar com lareira em biotanol, cozinha com zona de apoio, bancadas em granito e garrafeira, casa de bem completa e quarto de sujos e lavandaria. Destaca-se ainda o videoporteiro nos dois pisos, janelas de vidro duplo, portas e portadas em alumínio. No piso superior, a zona de descanso, com três quartos, podendo ser todos de cama, ou dois quartos de cama e um escritório, casa de bem completa e aula de distribuição. A menos de cinco minutos a pé, está na Avenida Marginal de Ponta Delgada, junto às portas do mar, zona balnear de pesqueiro, complexo de pescenas municipais e toda a variedade de serviços e comércios característicos do centro histórico da cidade. Um pouco mais, também a pé, a Universidade dos Açores, Museu Carlos Machado, Mercado da Graça e Teatro Michelense. Destaque no piso superior para uma pequena varanda com vista para a Serra da Barrosa. Este é um imóvel para quem deseja a centralidade de uma cidade, vivendo numa moradia com um charme e um toque de funcionalidade de um apartamento. Marque a sua visita. Esta é mais uma excelente sugestão e exigeste que temos para si. Centro da cidade de Ponta Delgada, Rua das Cabaças, muito próximo do Mercado da Graça, Avenida Marginal, piscina do pesqueiro, zonas comerciais. Portanto, esta é uma solução à sua medida, uma moradia que está também contemplada na nossa campanha de primavera. É o regresso do Em Casa com o Rocha para poder acompanhar aqui através das nossas redes sociais. Hoje optámos por apresentar este Em Casa com o Rocha no exterior, aproveitando o bom tempo que também já começa a caracterizar os nossos dias nos Açores. Eu sou o Fernando Rocha, o seu consultor imobiliário exigeste. E já sabes, se tiver alguma casa para vender, algum apartamento também para vender, para arrendar, entre em contacto comigo através do meu telemóvel, no WhatsApp, redes sociais, Facebook e Instagram, ou mesmo através do meu e-mail. Vamos ter novidades muito em breve e outras sugestões, principalmente para si, aqui através do Em Casa com o Rocha. Procura o parecer certo para a venda do seu imóvel? Na Easygeste tratamos de toda a documentação. Preparamos o seu imóvel. Organizamos as visitas. Vamos consigo até à escritura. Fale connosco. Nós tratamos de tudo para poder vender bem o seu imóvel. Easygeste.